Atenção para tudo ao lado da nossa campeã. E eu vou desejar à Vanessa que a sua vida seja sempre uma alvorada. É a música perfeita. Obrigada. Esta música é a música do ano passado que incrivelmente não ganhou o festival. Foi uma coisa que ainda não percebi até hoje. Dois votos para a canção número 11. Dois votos para a canção número 11. A um alvorada, Vanessa. E há meu corpo no meio da cama tanto e bom. Sou mais mulher. Dois votos para a canção número 11. A um alvorada, a um alvorada. Dois votos para a canção número 11. Dois votos para a canção número 11. A última canção a estar presente na final, na grande final de sábado do Festival da Canção 2010 é... Canção número 12, Alvorada! Obrigada! Obrigada a todos! Muito obrigada! Sou mais mulher do que o seu amor curar O que o seu amor curar Sou mais mulher do que o seu amor O que o seu amor curar 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 Obrigado. Obrigado.